Quando eu vou jogar pressão, eu vou fazer de uma maneira. Não é se você ficar muito tempo ali, ele vai virar o jogo. Entendeu? Você fez reinterassado, é. Você fez reinterassado. Você fez reinterassado, você fez reinterassado. Você fez reinterassado, você fez reinterassado, você fez reinterassado. Você fez reinterassado, você fez reinterassado, você fez reinterassado, você fez reinterassado. Isso é isso, isso é isso. Obrigado. Trowface. There's a whole crowd there. There's a whole crowd there. I like him on the hook. That's it Tom, get moving! Yeah, Tom. That's it Tom. Get it, let's go. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL